Chama-se Mara, tem dois anos de idade e precisa da ajuda de todos para conseguir realizar um tratamento numa clínica em Braga que tem um custo de cerca de 7 mil euros e que a vai ajudar a atingir os seus objetivos. A Mara tem um atraso global no desenvolvimento, devido a todas as coisas que aconteceram com ela, a epilepsia e a doença e tudo. E ela teve muito tempo no hospital e não fez muitas terapias e ela agora precisa de uma terapia de choque para avançar. É uma clínica em Braga que faz uma terapia intensiva de 7 horas por dia, é tudo interno, é para estar de lá alojado e é para dar um salto no desenvolvimento porque já vem muitas histórias em que resulta. Mara nasceu com 32 semanas, com o irmão gêmeo Santiago e desde então tem ultrapassado inúmeras batalhas. Aos três dias foi tudo complicando, ela deixou de respirar sozinha, começou a ser ventilada, teve uma anemia muito grande, começou a falhar o rins, a ter líquido no intestino, a ter trombos na cabeça, começou a ter tudo. E começou a ser tirada a esperança de que a Mara ia sobreviver àquilo, mas ninguém sabia de onde é que vinha. E no São João foi diagnosticada com síndrome ameolítico-urémico, atípico, que é o pior. O atípico é da origem genética, podia ser uma bactéria que tivesse causado. E esse síndrome é um defeito no complemento, que faz com que as defesas dela não funcionem bem, então forma trombos no corpo e no sangue não chega aos órgãos e os órgãos começam a falhar. Quem quiser ajudar pode contribuir com um donativo na página gofundme.com. Ainda há muitos sonhos para a Mara, é o nome da campanha. Ainda há muitos sonhos para a Mara.